Bom dia, amor. Bom dia. Tudo bem? Já tá pronto, Benzinha? Já, eu tô um pouco atrasado. Ixi, tá tarde, né? Tem muita reunião hoje. Tá tarde, gente, se fala, tá bom? Tá bom. Beijo. Fica com Deus. Vou ficar te esperando, tá? Apoga o gás, moça! Apoga o gás. Apoga o gás. Tira o pé do chão e vá! Apoga! Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação. Ele pega a sua mulher e deita no seu colchão. Ele usa o seu chinelo, seu pijama amarelo. Faz amor com seu negócio, sua mulher pega o divórcio. Ele toma banho quente, usa sua pasta de dente. Você se sente chifrado, foi pelo Ricardo amado. Pega nova, pega véia. Te tiro a morreia. Você não tem nem noção de como é. Apoga o gás. Apoga o gás. Apoga o gás. Se você vai pro trabalho, o Ricardo entra em ação. Ele pega a sua mulher e deita no seu colchão. Ele usa o seu chinelo, seu pijama amarelo. Faz amor com seu negócio, sua mulher pega o divórcio. Ele toma banho quente, usa sua pasta de dente. Você se sente chifrado, foi pelo Ricardo amado. Pega nova, pega a nova, pega a velha. Te tiro a morreia. Você não tem nem noção de como é. Apoga o gás. 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 Oi, meu amor. Tudo bem? Você já chegou? Já, eu tô com muita dor de cabeça. Então vamos tomar um banho? Ah, vamos sim. Como foi seu dia, minha? Fiquei pensando o dia todo em você. Jura? Ah, que linda, amor. Que saudade que eu tava, viu? Apoga o gás.